A gente fala agora de violência, a Secretaria Estadual da Segurança Pública advogou os números das ocorrências policiais de janeiro e aqui em Ribeirão Preto o crime que mais aumentou em relação ao ano passado foi o roubo de carros e motos você vai ver aqui comigo no telão. Bom, em janeiro do ano passado foram 60 casos, em janeiro desse ano já são 70 um aumento de 16%. E a região onde mais aconteceu esse tipo de crime foi a do 4º Distrito Policial que compreende a zona sul da cidade. Janeiro de 2017 foram 6, janeiro desse ano foram 13 casos, aumento de 116%, ou seja, mais do que dobrou. E o João Carlos Borda está lá nos pontos mais movimentados na zona sul para falar sobre esse tipo de crime aqui na cidade, né Borda? O que a Polícia Militar diz? Qual é a explicação para esse aumento de roubo de carro, de moto exatamente nessa região aí onde você está? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. A todos também, boa tarde. Hoje, por solicitação da nossa produção, o comando da Polícia Militar disse que enviaria alguém para falar sobre esses números que nós acabamos de apresentar. Mas, na última hora, o comando da Polícia Militar recuou, se omitindo dessa oportunidade de dar explicações para a comunidade. Mas, o comando da Polícia Militar enviou uma nota bem genérica, reafirmando tudo aquilo que se espera da polícia, policiamento. Por fim, o comando da Polícia Militar disse que está realizando o trabalho que deveria realizar e deixou à disposição das sociedades dois telefones, 181, para denúncias, e o de emergência, 190. Foi isso que nós obtivemos, até agora, do comando da Polícia Militar, Guilherme. A gente sabe que essa é uma das regiões que mais cresce aqui na cidade, né Borda? Por isso também, um aumento da criminalidade, uma das possíveis explicações aí para esse caso. Obrigado pelas informações, Luciela e Larissa.